E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a segunda partida entre o brasileiro, Fire contra o finlandês, a Vilesi, 1x0 para a Vilesi no torneio, Rei do Deserto, tivemos já a classificação de dois jogadores, a Dalt, 3x1 para cima do seu adversário Metal RTS, 3x0 para Viper em cima do brasileiro Miguel, que já se despede na estreia do torneio. Agora, 1x0, Vilesi vai liderando a conta na primeira fase desse torneio, que tem a premissa de trazer 31 civilizações no mais tradicional mapa da história do Age of Empires, onde basicamente os jogadores mais jogam. É o mais popular disparado, e também agora a gente confere os 32 a mais bem colocados no ranqueamento mundial, se enfrentando no mais forte 1x1 neste quesito. Joga o brasileiro Fire com a civilização dos Berberes, Vilesi joga com a civilização dos Malineses numa forma que como a gente confere civilização de cavalaria contra civilização de infantaria e camelos, a civilização dos Malineses que é muito forte na área imperial, bonificações interessantes, Berberes também é uma civilização que tem o arqueiro a camelo, gosto bastante dessa civilização, bela civilização pra fazer ataque de scouts já, por ter mais barato, e na área castelagem dá pra você colocar uns 5 estábulos e soltar aqui uma quantidade absurda de cavalo com a bela civilização dos Berberes. Vamos cumprindo na visão do brasileiro Fire que precisa reagir e empatar a série, teoricamente ele é o cara que tem melhor ranqueamento no quesito 1x1, mas por ser um torneio com os jogadores disputando um total de 3.500 dólares, então a coisa não é fácil, galera. Já parece que o seu adversário vai trabalhando lá com a estratégia, como a gente confere, de unidades de Drush. Vamos aguardando e vamos conferindo como é que a coisa vai fluindo no mapa de Arábia. Uma nova era no Age, com o Lolo Mod, inclusão das 31 civilizações que vieram exportadas da Steam. Em 2015 tivemos a nova DLC African Kingdoms, 2016 Rise of the Rajas, e dessa forma incluiu mais civilizações, tecnologias, unidades, mapas no tradicional Age of Empires, e tudo isso foi portado para a versão clássica através do mod de Ololo, que é a maior novidade dos últimos 10, 12 anos do Age of Empires, para o quesito de campeonato. Isso aqui vai revitalizar o Age de um jeito como em toda história nunca aconteceu no Age of Empires, e dessa forma mais jogadores vão se animar cada vez a mais para disputar campeonatos. O Age voltou depois de ter a sua versão em HD lançada. Teve um ano que o Age of Empires morreu completamente, em 2011, 2010. Praticamente não tínhamos campeonatos de larga expressão acontecendo com toda essa cobertura. Não tínhamos os casters no YouTube, não tínhamos muita movimentação também no site Alcezone, mas depois, em 2011, 2012, a coisa começou a voltar. Lançaram o primeiro mod complementar para a questão de incluir Forgotten Empires na versão clássica do Age. Dessa forma o Age começou de novo a aparecer no cenário, galera. E agora a gente tem um jogo mais forte como nunca, 31 civilizações. Vamos conferir o do brasileiro que já vai sofrendo ataque de torres frente ao jogador chamado de Vilesi. Continua agora fazendo todo ali o desenvolvimento defensivo com a parte dos arqueiros na questão defensiva estratégica. Ele tem um problema nesse mapa, vai ficar um mapa muito sintético. com a pedra para fora, ele tem a pedra lá na parte da esquerda, caso for necessário. E vai acontecendo um detalhe muito perigoso para cima do brasileiro, que é o excesso de torres. Vai ter que soltar uma torre defensiva, o brasileiro vai agora contra o seu adversário no mapa de Arábia. Agora a gente vai conferindo ali agora o seu adversário chamado ali, o filandês Vilesi, que vai pressionando o brasileiro. Vai acontecer exatamente esse problema, vai ter o contorno dessas torres por todo o mapa. O Vilesi não tem medo de se intimidar contra o brasileiro Fire. Apesar de ter um melhor ranqueamento brasileiro e de ser, teoricamente, mais bem qualificado que seu adversário, vai sendo atacado de maneira pesada o jogador brasileiro chamado de Fire. Vai agora ali sofrendo ataque com a civilização dos malineses, que tem mais um de defesa na sua linha de infantaria, na parte estratégica. Tem que ter um cuidado até mesmo contra torres neste setor, caso seu adversário consiga avançar. Ele vai arrancando toda hora novas partes de cenário de coleta de pedra. Vamos analisando, pessoal, todo o conceito defensivo para o jogador no mapa de Arábia. O Vilesi vai rushando pesado. Vai obrigar agora mais torres defensivas no campo militar estratégico frente ao jogador brasileiro Fire. Olha a dificuldade que está sendo. O brasileiro tem que fazer exatamente aquilo que eu comentaria. fazer um contra-ataque ali organizado. Ele vai se organizando ali com a parte da... Ali, de coleta de madeira com mais um lumbercamp. Vamos conferir se tem algum acesso. Tem que ter cuidado ali para não ter problemas. Ele vai coletando pedra ali com três rios para defesa do seu campo econômico e militar. Lá a gente confere agora os militias pressionando o Vilesi no contra-ataque. O forte desse tipo de ataque é você fazer Skiri Arker no contra-ataque ou até Manet Arms para evitar que o seu adversário consiga avançar. Então tem que organizar um contra-ataque. Ele demora para fazer, mas quando faz, faz uma coisa pesada porque o campo defensivo do adversário não vai estar ali organizado. O brasileiro sofre num primeiro momento, mas depois ele começa a se organizar no contra-ataque. Preocupado com a parte defensiva, vai largando mais uma torre. O brasileiro é muito aplicado, sempre muito bem nas questões defensivas. Em jogos oficiais, o brasileiro Fire. Vamos acompanhando. Poderia deletar aquela torre para recuperar a pedra. Hoje o finlandês Vilesi não faz. Ainda vai fazendo ali total. A questão de militias vai quebrando. Vai arrancando ali toda a pedra do finlandês no contra-ataque. O brasileiro da civilização dos Berberes. Por enquanto, vai agora micrando. Vai voltando. Na parte superior a gente confere ainda lá. Arqueiros que fazem o suporte para ele no campo defensivo. Mais um Bilk que cai. Vai avançando. Vai se organizando. Lá o brasileiro contra o jogador da cor azul chamado de Vilesi. Por enquanto, nenhuma movimentação de outras torres. Vamos dar uma fechada para ver o que o Vilesi está aprontando. O Vilesi está ali com 59 de pop. O brasileiro vai para Castel Age 51. Só que está longe de clicar. O brasileiro vai ter o cross. Vai ter os cavalos agora. Para tentar definir esta partida. Está muito bem colocado na partida. O brasileiro no contra-ataque. Vai fazer aquilo que eu iria já comentar que são os estábulos. Para largar todo o rush dos cavalos. 20% mais baratos os cavalos no campo de economia. Ou seja, dá para largar cavalo em massa na Castel Age. A forte civilização dos Berberes. Na minha opinião, uma bela civilização na era Castel e Imperial. Vai avançando. Dá para fazer L defesa mais 2. Já com seus cavalos no campo militar. Para cima do seu adversário. Tem ali inclusive pedra suficiente. Se precisar preguer um castelo brasileiro. No campo extra. Gente, aquilo que eu ia comentar. Não tem mais o que fazer. O cara simplesmente já estava aniquilado. Um a um entre os dois jogadores. Mais kills para o brasileiro. Fire melhor economia em todos os aspectos. Mais kills para o Vilesi. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Comentem. Deem like. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho